E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou fazer drive-thru na minha casa, gente É aqui ó, teste drive-thru E eu vou ser atendente, aqui tem as promoções E eu vou ser atendente, só que eu não tenho boné porque aqui em casa ninguém usa boné Vermelho, não é amarelo, não é azul Mas então, e aí eu estou esperando agora a minha primeira cliente E quando ela chegar eu volto a filmar Então já vai deixando o like se você gostou desse vídeo Gente, a primeira cliente está chegando, gente Oi? Oi? O que você vai querer? O que tá? Você quer batata? Sim Sua batata? Sim E você quer também hambúrguer? Sim E aí, brinquedo? Sim Então tá bom, eu vou pegar, tá bom? Então eu vou pegar, tá bom? Aqui está, batata e seu lanche, tá bom? Toma aqui, a sua batata Me dá por favor, me dá por favor, obrigada, você apaga o cartão, né? Digita a senha, digita a senha Aperta Isso, já passou, tá bom Pronto, aqui está, já pagou, tchau, tá bom? Próximo cliente, por favor Próximo cliente, por favor Tchau E aí, moça E aí, moça São quatro Big Macs Esse aqui é o cheddar Errou Esse aqui, o Big Macs, tá certo agora? Agora tá certo Obrigado, tá? Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite, o que você vai querer? Hum, deixa eu pensar aqui Me vê uma promoção dessa de Big Mac mesmo Um, dois, dois, né? Uma promoção Irmã é preguiçosa, ela ficou em casa, eu vou levar pra ela Ah, entendi Você vai querer ketchup ou marinara? Ketchup Aqui está os seus dois Obrigada, tá? Confere, meu amor Você é? E o pedido? Vamos, vamos, ai, perdi, desculpa Tá certo aí, tudo conferido? Tá sim Tá certo Bem que a irmã fala que o seu nome é É percebida, irmã, boa É Digita a senha E digita a senha certa, tudo bem? A senha certa Obrigada, tá? Boa noite Boa noite, obrigada Próximo cliente, por favor Esse povo engraçado já ia embora sem dar meu dinheiro Oi, boa noite Oi, boa noite Tudo bem? Acho que só A gente vira aqui, né? Ai, agora eu tô muito forte Mas só aqui, Alê Que isso? Então, eu acho que eu vou querer essa promoção aqui Dois clássicos por 14,90 Tem cheddar? Tem Big Mac tá incluso? Eu quero um cheddar e um Big Mac Um cheddar e um Big Mac Tá bom Tá quase comendo o meu pé Acho que eu vou até conferir Foi um cheddar e um Big Mac A senhora me deu um quarteirão Moça, eu pedi Big Mac O Big Mac tá boa Acabou? Que atendimento peça? Oi, meu Matinho Tá bom Passa no cartão, por favor Moça Passa no cartão, por favor Olha, a senhora tem que descansar, hein? Meu cartão, por favor Meu cartão, moça Ai, gente, a gente fica com pena Pois não, boa noite Boa noite Me deu uma promoção? Vou levar duas promoções Quero quatro Big Mac, por favor Obrigada Aqui está Só isso? Tem ketchup? Tem Obrigada Obrigada, tá? Obrigada Tchau Tchau Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E lembrando, gente Que esse vídeo foi uma brincadeira Se vocês não assistiram o último vídeo Que eu postei Também foi de McDonald's Então corram lá pra ver E esse vídeo foi super brincadeira Quando eu fico com amor Quando eu fico dormindo E quando eu me atrapalhei Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Pra fazer a parte 2 Tá bom? Um beijo E tchau